Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chá galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aqui né, eu mostrando aqui mais um dia de chuva e também pessoal soltando aquela caga do jabuti no meio da natureza né, tartaruga, jabuti e por aí vai beleza, então vou mostrar nesse vídeo aí como que foi pessoal, que eu terminei soltando ele beleza, põe aí o vídeo aí e vamos lá galera, se você chegar lá no vídeo pessoal, como for inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários e vamos lá, ó pessoal, primeiramente começar por aqui ó, primeira safinha de manga aqui ó, com 3 anos de plantada esse pé aqui, tá vendo ó, depois o azale mais está caindo, mas aqui vai se sustentar galera ó, pego até uma grande aqui, eu fiquei até com dó pessoal, é a primeira safinha dela, também que ela caiu, ó, 3 anos de, é, 3 anos de plantar aqui do caroço pessoal, tem todos os vídeos aí no canal como é que você pode fazer seu plantar aí de, de manga do caroço aí no canal, você quer aprender como é que faz isso, suas próprias muda, só quando for com 3 anos pessoal, tá assim ó, botando os primeiros cachos de manga né, isso não tem dinheiro que pague não galerinha, então vamos lá, mais coisa aqui pra vocês vamos descendo aqui pessoal, ontem foi um dia de chuva, vocês vão ver aí no vídeo, ontem eu fiz a parte da vídeo soltando a tartaruga galera, ó pessoal cachando banana, como tá ficando bonito hein olha, isso é bom demais pessoal, bem pequenininho, isso é bananica né pessoal, agora vai tá com as bandas daqui de um dia pessoal, tá bom tirar ó, os pés de banana aqui grande, os pés de manga aqui ó então pessoal, no vídeo de ontem, quando eu tava fazendo o vídeo da tartaruga soltando a tartaruga, aí começou a chover, e aí tava bonito pra chover né, de noite deu uma chuvada boa aqui é onde eu tô tirando o capim galera, ó, o capim como ele tá aqui aí, deu uma chuvada muito boa ontem, aqui na nossa região graças a Deus, e agora eu tô mostrando aí as plantas como é que tá, ó, o capim que eu tirei lá embaixo, pessoal, com uma venda de novo, né não então aqui não falta comida pros bichos não pessoal, então foi, eu fui ouvir aí pra mostrar pra vocês, aí ficou bonito tudo beijando, hoje de noite foi água aqui com força comi pessoal, com a planta que tá tudo nascendo, isso daqui vocês vão ver aí ó, daí ficou um do meu coisa de soltar tartaruga com o modo meio também, vocês vão acompanhar o vídeo aí no final do vídeo, vocês vão ver porque foi, tá vendo aqui vamos dar uma volta por aqui ó, a palma pessoal, que eu limpei ela, ó, tá bonita, com essa chuvada aí, fica uma maravilha, né ó, isso aqui ainda tem pessoal, manga aqui também ainda, não sei nem se tem água madura acho que tem manga madura ainda não, tá vendo, acho que tem manga aqui ainda, fim da safra já acabou, né, mas ainda não tem essa daqui pessoal, ainda você andou sobrando aqui, ó, vamos passar pra cá, olha os pésão de manga pessoal, tudo caroço pessoal também, ó montar bonito, hein, pé de guava tá carregado, pé de laranja, tá vendo, isso é bom demais pessoal, você vai plantar, tem pé de rumão aqui também pessoal, serve de remédio vendo que linda rumão, ó, linda demais, viu tá florando, botando e florando mais ainda, ó, mais aqui ó, corredorzinho aqui vendo a casa aqui, nós estamos lá perto de terminar aqui pessoal hoje vou até terminar nessa paredinha aqui pra, sei lá, Deus quiser, nesses 15, 20 dias, galera, deixa eu ver se nós conseguimos cobrir antes dessa chuva bater, a chuva tá vindo aqui de pouco pessoal, não começou o inverno ainda, mas quando começa o inverno é água com força mostrar um pouco aqui da minha horta também galera ó, tem alguns tomatas aqui, tirar só mais tarde, ó ó, o quente nós plantou, galera, tudo falei pra você, ó vem como tá bonito não vou nem entrar ali, tem pimentão ali também, pessoal, você sabe, ó o alface que eu tava plantando, eu já mudei ele, pessoal, como ele tá, ó tá vendo, cebolinho da hora ó, os pés de é, os pés de moranga ali como tá bonito também, tá vendo até um pouco da horta, macaxeira que você já sempre acompanha, ó não falta uma macaxeira, galera, aqui tá custando 5, 6 reais, pessoal, de macaxeira né, graças ao meu bom Senhor Jesus, nós temos aqui diretamente da roça, né, como nós quer fazer aí fazer um bolo, fazer um cozinhar de macaxeira você vai chegar aqui e arrancar, ó arrancar um, ele deixa alguns pés aqui e pronto, é o meu, galera, ó o meu como você tá vendo, tá vendo uma chuvada dessa, viu é uma maravilha, viu se você for aí, fogueira aí, nós vamos tá comendo nem maduro beleza, foi isso daí agora acompanha aí vou finalizar essa parte por aqui você agora acompanha aí, galera, como foi que eu fiz a devolução né a devolução dessa, da tartaruga que tava aqui dentro pego do caco, do jabuti tava aqui dentro, que ele tava tendo prejuízo com ela então eu resolvi soltar, pessoal, na natureza pra ela seguir o rumo dela, né ó, pessoal, aqui é uma goiabinha branca vocês sabem dessa goiaba branca, ó esse é um pé, ó, lindo dia, ele bateu aqui, ó e tá começando a prontar novamente, ó tá vendo? pega a goiaba branca, beleza? então acompanha aí a segunda parte aí, eu soltando toda a tartaruga e o porquê, pessoal eu resolvi devolver ela na natureza, né e aqui tá desse jeito, ó tem coisa melhor do que isso, pessoal eu não conheço, beleza? come aí eu plantei aqui mil feijão, galera mil e vou plantar feijão também, ó como começou a nascer o feijão, hein ó ó como ele passa, pessoal lá onde que ele passa sai derrubando tudo, pessoal, né ó ele passou aqui a varilha dele, ele tá começando a nascer então não vai dar muito certo não, pessoal quando eu plantar aqui o feijão ele vai começar a andar ele anda muito, ó vai terminar estagando, galera as minhas plantações aqui ele come muito também feijão também esse também eu vi ele comendo já feijão de corda ali né então aqui vai ser ó o trovãozinho, pessoal chuva tá vindo, ó tá vendo? então eu vou ter problema, galera com ele aqui quando o feijão estiver nascendo como ele vai cortar, né ó esse pedaço aqui eu tinha bastante feijão de corda ele terminou comendo tudo eu peguei cortando um bocado de vez, pessoal ó eu tenho uma moitona aqui eu enchi todo o feijão de corda pra passar tudo em assim, ó tá indo mais por aí eu peguei ele cortando, pessoal matando, né então ó, aqui tem só o estuco, ó ó aqui, ó olha que foi que ele cortou tá vendo? pra você ver então não deu pra mim que ele largara, pessoal então eu vou devolver na natureza de volta daí vocês vão acompanhar feijão, pessoal, ele ficou muito aqui tem até os perros derrubando, né pega essa bairr e vira e termina quebrando então eu vim pra mostrar pra você eu devolvendo ele na natureza ó ele é muito baixo, pessoal no canto que ele passa, ó ó vai passando ali, ó ó ó ele passa no canto que ele passa se der um feijãozinho, ó termina quebrando tudo tá vendo, ó feijão micro mas que eu vou feijar feijão todo e feijão no gatinho, galera então eu vou ter problema com ele então nós vamos estar soltando ele agora na natureza e vocês vão acompanhar acompanha aí, beleza? ó tá rodando aí, ó aí vamos dar uma pausinha aí, pessoal vou botar ele na natureza e eu volto já pronto, pessoal soltei ele aqui ali embaixo tem uma barraia ali tá vendo? então eu soltei ele aqui um mate muito verde, né apertar a chave então eu soltei ele aí pra ele ir embora, pessoal caçar caçar até uma fêmea pra ela estar reproduzindo ó pra ele ir embora caçar uma fêmea aí pra ele estar reproduzindo e é uma fêmea que está reproduzindo e crescer, né, pessoal e soltar a natureza é o que importa, né vocês sabem que eu criava pra ele também soltei pra ele também pra ele não criar então deixa o bicho ir pra isso e bora aí, ó aí, ó tá vendo? vai caçar alguma aí pra baixo desse alho tem algo ali embaixo tem riacho barragem, galera pra ele comer e com certeza vai contar uma fêmea aí pra ela estar reproduzindo beleza? pois é espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera eu não peguei pra criar mais um elemento não deu certo, né eu ia pegar até outro fêmea pra fazer um casal mas um elemento não deu certo então nós soltar a natureza que o animal precisa da natureza, né, galera ó tá bonita ali, pessoal chovendo ali em cima graças a Deus aqui nesse chão tá aqui vai ser bastante água beleza? pois é espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou do vídeo dá uma vez aquele joinha se inscreva no canal deixe seus comentários aí, galera até o próximo e pronto oi, sou o curso no meio da natureza, galera desceu, ó aí não foi-se embora valeu ó, o trovão vocês escutaram, pessoal? trovão e chuva ali, ó ali fica uma aventurosa e pedra pedra pedra, eu acho que aqui em cima ali fica uma aventurosa, galera chuva tá caindo lá Deus abençoe cada um de vocês até o próximo e pronto Tchau 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 Tchau